Olá meu futuro vizinho e a futura vizinha, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Cabeludo em Portugal. E este vídeo de hoje, muito pedido há muito, há mais de um ano pelo menos, que pedem, façam vídeo sobre o IPV, façam vídeo sobre o IPV. E chegou o tão grande dia de fazermos um vídeo sobre o Instituto Politec de Viseu, que é a Instituição Pública de Ensino Superior aqui em Viseu. Vão ter várias perguntas, vão tirar dúvidas, não só de quem quer vir para Viseu, mas comandante, de onde vieram essas perguntas? Bem, essas perguntas vieram no Instagram, e desde lá no começo do nosso canal também, como ele falou há um ano. Quem não segue a gente no Instagram, segue a gente na Cabeludo em Portugal. A gente botou essa enquete no começo da semana, que choveu de perguntas, mais do que a gente esperava, selecionamos algumas perguntas para vocês. E como ele falou, não é só para quem quer vir para Viseu, são perguntas a nível nacional. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem vir estudar em Portugal, que devem tirar dúvidas de vocês. Vamos fazer entrevista com o diretor do IPV, mas logo depois da vinheta. Vem com a gente! Não é meu pé cabeludo, nem não é nada... Bem, eu vou pedir para o diretor se apresentar, aqui no IPV, por favor. Muito bom dia a todos, meu nome é Paulo Costeiro, eu sou pró-presidente para a promoção académica, e portanto tenho a meu cargo todas estas questões que têm a ver com a divulgação da oferta formativa, dos cursos que nós ministramos aqui no Instituto, e também tudo o que tem a ver com os concursos de estudante internacional e do acesso dos estudantes internacionais aos nossos diversos cursos. Doutor Paulo, o Instituto Politécnico de Viseu, ele possui mais de um núcleo, são escolas. Quais são essas escolas que possui aqui dentro? Primeiro, nós temos 5 escolas superiores, 4 estão sediadas em Viseu, que são a Escola Superior de Educação, a Escola Superior Agrária, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a Escola Superior de Saúde. E depois temos um outro campus, numa cidade que fica aqui próximo, a 60 km, que é Lamego, onde temos também uma Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Bem, nós recebemos, tem curso de enfermagem, tem curso tal, nós não temos como falar todos os cursos para vocês. Entre lá no site, ipv.pt, não é isso, Cabelo? A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, lá é bem facinho para vocês verem quais são os cursos que têm. No total, quantos cursos nós temos? Só para o pessoal ter uma ideia, doutor Paulo. Nós temos 30 cursos técnicos, 34 cursos técnicos superiores profissionais, que são cursos superiores. São superiores. Que não conferem grau, mas conferem diploma. Depois temos 30 cursos de licenciatura, que é o equivalente aos cursos de graduação no Brasil. E temos depois 30 cursos de mestrado. Em relação aos cursos de doutorado, já saiu um decreto-lei que vai permitir aos politécnicos também ministrarem esses cursos, mas ainda não saiu a portaria que vai definir os requisitos que temos que cumprir para poder criar esses cursos e, portanto, ainda estamos a aguardar essa legislação. Então, Paulo, quantos alunos hoje possui o IPV? O Politécnico de Viseu tem 5.500 alunos inscritos neste momento. Quantos entram anualmente? Anualmente nós temos cerca de 2.200 alunos normalmente. Nossa, bastante. O senhor recebeu as perguntas dos nossos inscritos e deixo o senhor à vontade para escolher as perguntas que mais forem pertinentes. E eu sei que um acaba respondendo a outra no geral. Aquelas que não forem respondidas aqui nos perdoem. Tem outras perguntas que vocês mandaram que não correspondem ao IPV, é da Católica, é do PAG. Nós vamos também apapar ao diretor da Católica para tentar tirar dúvidas para vocês. E nós, num bate-papo aqui antes, tem várias coisas que as revelações ficam até o final para você não perder e depois ficar chorando. Vamos lá. Doutor Paulo, tenha vontade para responder as perguntas que nós mandamos, que os nossos inscritos mandaram. Vamos esclarecer, finalmente, muitas dúvidas que surgem lá. Pode ser a primeira do Enem, sobre o Enem, quem fez o Enem ou a nota de ensino médio. O que é que é melhor concorrer? Nós, portanto, um aluno que queira candidatar-se a um curso de graduação, que será um curso de licenciatura no Politécnico de Viseu ou em qualquer Politécnico de Universidade Portuguesa, ele tem que ter como condições de acesso ou que está em condições de ingressar no país de origem e, portanto, no caso do Brasil, ele ou concluiu o ensino médio e não realizou mais provas ou concluiu o ensino médio e fez o Enem ou concluiu o ensino médio e fez o vestibular. Normalmente são estas três situações. Qualquer uma delas lhe permite concorrer a um curso de graduação. Quando nós fazemos a seriação, nós damos preferência ou prioridade a quem realizou o Enem ou a quem realizou o vestibular em detrimento daquele que só tem a conclusão do ensino médio. Mas qualquer uma das situações permite candidatar-se a um curso de graduação. Mas, mesmo aquele que só veio com o ensino médio brasileiro, tem conseguido ingressar na universidade? Exatamente. Concordem as vagas para estrangeiro, só com a nota de ensino médio. E esse aqui é o detalhe que o senhor falou para mim, não é? Tem que ser pelo menos três anos para trás. Ou seja, as provas, nós só aceitamos provas cuja validade seja a do ano em que está a concorrer e dos três últimos anos, ou dos três anos anteriores. Portanto, no novo concurso que vai abrir brevemente, e portanto para o ano letivo 2020 e 2021, podemos considerar os Enems realizados em 2019 ou em 2018, 2017 e 2016. Até 2016. Até 2016. Falando nisso, vai abrir a partir de que data vai abrir agora as candidaturas? E como funciona? Porque tem uma pergunta aí. Muita atenção. É muito perto? Por que tão perto? Isso não vai explicar que não é perto assim. É, preste muita atenção na agenda. Nós, nos últimos dois anos, abrimos a primeira, o início do concurso, em janeiro. Portanto, ou finais de dezembro ou janeiro. Portanto, é a nossa intenção ainda abrir o concurso para 2020 e 2021, durante este mês. Estamos a aguardar algumas decisões que não dependem só de nós, para podermos publicitar o concurso. O concurso, em princípio, se for nos moldes que está pensado como o ano passado, ele irá ter uma fase de candidaturas única, que começa normalmente em janeiro e termina no final do mês de agosto. E durante esse período de candidaturas, nós vamos fazer três ou quatro momentos de seriação. Então, vai haver uma seriação... O ano passado houve uma primeira seriação em fevereiro, depois houve uma nova seriação em abril, depois houve uma seriação em junho e depois houve uma seriação no fim de agosto. Desculpa, seriação seria assim... Como a primeira chamada não completou, aí passa uma segunda etapa para... A seriação é... Todas as candidaturas que estão concluídas até aquela data, elas são seriadas, são colocadas e são preenchidas vagas. Sobrou vagas... Sobrou vagas... Continua ainda... Quem fez depois daquela data... Ainda vai ser seriado, até completar todas as vagas do curso. Completaram todas as vagas para estrangeiros ano passado? Não. Portanto, nós... No ano passado tivemos 148 estudantes internacionais matriculados, portanto, que preencheram vaga. Das 400 vagas, mais ou menos, que tínhamos a concurso. Então, deixa eu ver se isso procede. Eu então com nota 5 no meu ensino médio entraria a um concurso, provavelmente? Nós temos sempre que fazer... Sempre 10 aqui. Exatamente. Nós temos que fazer sempre a conversão para a nossa escala. Aquilo que é obrigatório para um aluno se poder candidatar é ter 95 pontos na escala de 0 a 200. Certo. Portanto, o 10 seria o 100. Portanto, nós estamos a aceitar a partir dos 95. Por isso, para se poder seriar, nós temos que calcular uma nota. E a forma como nós calculamos essa nota depende se o aluno fez a NEM ou se o aluno só tem o ensino médio. Sim, pronto. Mas aquilo que é feito, independentemente da forma, é, no final, essa nota tem que ser no mínimo 95. Se for, ele é seriado. Se não for, fica excluído. Doutor Paulo, qual as condições para o estudante internacional concorrer às vagas para estrangeiros? Nós, no caso das graduações, temos um concurso especial só para estudantes internacionais e cujo acesso é diferente daquilo que é o acesso para os estudantes nacionais. Por essa razão, nem toda a gente pode candidatar-se nesse concurso especial. Portanto, é preciso cumprir um conjunto de requisitos. O primeiro é, não pode ter nacionalidade portuguesa. Se tiver nacionalidade portuguesa, não pode candidatar-se neste concurso para estudantes internacionais. Mas, esse não é o único requisito. Sim. Porque há pessoas que têm nacionalidade brasileira e outras, não é? Têm mais do que uma nacionalidade. Se ela não for a portuguesa, eles podem optar pela nacionalidade brasileira. E, portanto, candidatam-se como estudante internacional a mesma. Já, um estudante internacional que reside em Portugal há mais de dois anos ininterruptamente e que, nesse período, não os tenham visto para estudo no nosso país, portanto, esteja cá, por exemplo, a trabalhar, ele já não é considerado estudante internacional. E, portanto, não se pode concorrer. Também já não consegue concorrer a trabalhar para estrangeiros. E, também, um estudante que tenha familiar português, portanto, nacionalidade portuguesa, ou de um Estado-membro da União Europeia. Neste caso, quais são os familiares que contam? Portanto, se ele tiver um companheiro, um cônjuge, um parceiro que tenha nacionalidade portuguesa, não pode concorrer. Ele pode ter a possibilidade de ter uma nacionalidade. Exatamente. E, portanto, se viver com alguém que, regularmente, que tenha nacionalidade portuguesa, não pode concorrer. Ou da comunidade europeia. Ou da comunidade europeia. Não é uma nacionalidade. Italiano, também não pode concorrer para um estrangeiro. Exatamente. E a mesma coisa, se tiver um pai ou um filho até aos 21 anos com nacionalidade portuguesa ou de um Estado-membro da União Europeia, automaticamente fica excluído... Da concorrência estrangeira. Deste concurso. Deste concurso com um estrangeiro. Exatamente. E todos os alunos vão assinar este termo, que o senhor falou para mim, de que se houver a possibilidade de ter uma nacionalidade... Todos os alunos têm que, de alguma forma, fazer uma declaração em como cumprem estes requisitos. Ou seja, que não têm nacionalidade portuguesa, que não estão cá há mais... Isso não é um crime. Ou seja, o aluno tem... Nós temos que verificar se ele tem determinadas condições para ingressar e se ele assina e não as tem, ele está a prestar falsas informações. E, portanto, o que diz a lei é que, nesse momento, é lhe anulado todos os atos. Eu já soube de caso que, lá no meio do caminho, se pegou a nacionalidade e que eu consegui pagar uma propina diferenciada, parece-me que isso não é verdadeiro. Não tem condições de acontecer. Sobre as propinas, as anuidades... Anuidades, não é? Anuidades, não é? Aqui são anuidades, não têm mensalidades. Ou têm mensalidades? Ou seja, nós temos uma anuidade que pode ser paga em parcelas. Certo. Portanto, nós temos 10 parcelas. O que fazemos é dividirmos o valor total em 10 parcelas. Neste momento, um curso de graduação para um estudante internacional fica por... ano em 1.500 euros. Certo. E pode ser pago em 10 parcelas de 150 euros. Certo. E se eu tiver o Estatuto da Igualdade, se me ajuda em alguma coisa? Não. O Estatuto da Igualdade é outra das condições que impedem o acesso a este concurso. Com o estrangeiro. Como no concurso português é o... Não pode concorrer por este concurso especial, terá que concorrer como qualquer cidadão nacional, porque é isso que o Estatuto lhe confere. Então, a propina que eu vou pagar, a anuidade que eu vou pagar com o Estatuto da Igualdade vai ser no português, que é de... Que, neste momento, num curso de graduação é 870 euros. Qualquer curso, seja enfermagem, engenharia... Qualquer curso de graduação do Politécnico de Viseu tem esse valor da anuidade. E os cursos profissionalizantes? Os cursos técnicos profissionais têm um valor da anuidade, se não estou em erro, de 780 euros. É um pouco mais abaixo. A questão, então, para entrar, como estrangeiro, ele vai mandar o seu diploma, o seu currículo para cá, de como é que funciona? A primeira coisa é visitar o site do IPV, que é uma página dedicada ao estudante internacional, existe uma página dedicada ao estudante internacional, onde tem toda a informação e, quando as candidaturas estão abertas, como é que devem fazer o procedimento. Também estará lá disponível o edital. O edital é o documento que regula todo o concurso e onde explica tudo o que é preciso para se poder fazer candidatura. A candidatura é feita à distância, é feita online, numa plataforma. E, portanto, o candidato terá que fazer o upload de todos os documentos em suporte digital. Normalmente, esses documentos são a conclusão comprovativa de conclusão do ensino médio, discriminativo com as notas do ensino médio, o documento que ateste que realizou o Enem, com a data, com as classificações das várias provas do Enem, a declaração de honra que terá que assinar, atestando que cumpre todos os requisitos do estudante internacional, uma cópia do documento de identificação, normalmente costuma ser o passaporte. Esses documentos todos são introduzidos na plataforma e depois têm um custo de candidatura que o candidato também terá que pagar, podendo fazê-lo por diversos meios, transferência bancária, Paypal, Visa. Depois de concluído este processo, do aluno ter introduzido todos os documentos e pago a respectiva taxa, 70 euros, se não estou em erro para o curso de graduação. A partir daí, quando houver a assediação seguinte, aquilo que vai ser feito por um júri é avaliar se todo o processo está em conformidade, se está tudo direitinho. Caso não esteja, é pedido algum documento, alguma informação que falte e depois é feita a assediação e divulgados os resultados, se ficou colocado ou se não ficou colocado. Vamos tomar um parâmetro no passado. Só uma questão. Cada candidato pode escolher seis cursos, quando faz a candidatura. Ele não tem que candidatar-se unicamente a um curso de graduação. Ele define uma prioridade, ou seja, em primeiro lugar gostaria deste curso, por aí por aí. E, portanto, quando o júri vai analisar a candidatura, ele vai fazer a colocação pela ordem de preferência do candidato. Com o parâmetro no passado, então vamos lá. As inscrições também começaram em janeiro no passado, a primeira fase foi quando, mais ou menos? Foi em inícios de fevereiro, foi feita a primeira assediação. Aí o aluno recebe o aceite do IPV? O aluno recebe um e-mail com a informação, ou terá que consultar. Primeiro ele terá que consultar a página, quando são fixadas as listas, para saber se ficou colocado. Depois, caso tenha ficado colocado, ele recebe um e-mail para proceder à matrícula. E, portanto, quando ele fizer a matrícula, ele vai ter que fazer outro pagamento, nessa altura. Terá que fazer o pagamento da primeira parcela da anuidade, terá que pagar a carta de aceitação que nós depois vamos emitir, para ele poder tratar dos documentos no país de origem, no risco, essa carta, se não estou em erro, custa 10 ou 20 euros, agora não sei, mas é relativamente baixo. Depois, tem uma taxa também de matrícula, de inscrição, que terá que pagar, que também é relativamente pequena, e o surdo escolar, que também é inferior a 5 euros. Esse é o valor que ele tem que proceder ao pagamento. Depois de ele fazer isso, e nós comprovámos que está feita essa matrícula, nós então emitimos a carta de aceitação, que lhe será enviada por meira. Em fevereiro, em março ele já tinha isso na mão? Sim, sim. Então dava tempo de chegar em setembro com o risco. Perfeitamente. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que a duração máxima poderá ser de 3 meses, e por isso aquilo que nós aconselhamos, e está lá no site, é que os candidatos interessados e vão estudar para Portugal, que o façam o mais cedo possível. Ou seja, ou ainda na primeira fase, de janeiro, ou no máximo até à fase de abril. Porque aí já sempre tem... Se for que está na última fase, em agosto... É, só chegam cá no fim do ano. Ano passado foram quantas fases? No ano passado nós tínhamos 4 fases de seriação. Nós este ano estamos a pensar em colher. Ou seja, como nós vamos fazer divulgação da nossa oferta formativa dos nossos cursos em março, em sete cidades no Brasil, nós vamos querer que nesse período haja ainda a possibilidade de aceitar candidaturas. E portanto, em vez de fazermos uma seriação no início de fevereiro, o que vai acontecer provavelmente é que nós vamos fazer a primeira seriação depois dessa visita ao Brasil, porque estando lá podemos ajudar a fazer as candidaturas... Eu pensei que eu fosse falar para nós que isso faça as que são agora, antes de visitar, mas não vai dar. Aí você vai concorrer junto com... Após a visita... Mas ainda não está definido. Ainda não está definido. O edital ainda está a ser trabalhado. Se nós tivermos as 4 fases que tivemos ano passado, nós iremos ter uma provavelmente agora, em fevereiro, e depois teremos outra a início de abril, que apanhará esses anos de março. Então façam. Façam. Façam logo. Façam sempre. Façam sempre. Aqui também vai entrar logo e as vagas vão diminuindo, conforme a situação. Exatamente. O que acontece é que, à medida que vamos preenchendo as vagas, nas fases seguintes já só estão a concurso as vagas que sobram antes dos diversos cursos. O ano letivo começa em setembro. Começa em meados de setembro. Normalmente na terceira semana de setembro. Portanto, na segunda quinzena de setembro. Certo. Uma coisa... Como faz para validar um curso? Essa foi a pergunta do Instagram. Nós, para validarmos um curso, existe uma plataforma no Ministério, na Direção-Geral de Ensino Superior. A gente vai fazer um vídeo mais específico sobre esse assunto, não é, Dr. Paulo? É, porque o processo é totalmente diferente. É totalmente diferente. E nós apenas fazemos a análise depois de ser feito o pedido nessa plataforma nacional. E, portanto, não é contactando as instituições que isso é feito. Porque antes parecia que tinha que procurar uma universidade que tinha um curso específico. Isso continua, ou seja, só pode pedir uma equivalência a um curso que exista naquela instituição. Certo. Mas o pedido não é feito à instituição. É feito diretamente de uma plataforma onde se escolhe a que instituição é que nós estamos a direcionar o pedido. Certo. E depois nós vamos analisar internamente se aquele pedido é possível ou não na nossa instituição, caso não seja informamos o candidato que deve fazer o pedido a outra instituição, e caso todo o processo esteja bem instruído. Então, é feito o procedimento todo interno, que envolve juros, envolve análise, também depende do tipo de pedido que há. Há três tipos de reconhecimento. Há o reconhecimento automático, que no caso do Brasil não é possível. Há o reconhecimento de nível, que é só comparar o grau, ou seja, é dizer que aquela habilitação estrangeira é equivalente a uma licenciatura ou a um mestrado. E há a específica, que é dizer que é equivalente àquela licenciatura ou àquele mestrado. Portanto, são três pedidos diferentes de equivalência. No caso do Brasil só existem dois, porque o automático não existe. E, se nós queremos exercer a atividade profissional, o de nível também não é suficiente. Nós precisamos de ter uma equivalência específica a um curso e, portanto, a uma licenciatura em... Ou sobre enfermagem, enfermagem e tal, pedido lá ao DGS... Na plataforma da Direção-Geral do Ensino Superior, escolhe... Nós temos o curso de enfermagem no Politec Biseu, portanto, podem pedir equivalência. Depois terão que instruir o processo com todos os documentos que são solicitados lá. E depois é feita uma análise por um júri aqui do Instituto. É bom que eu sou estudante de comparação de coisas. É, mas tem muitos detalhes aí, a gente vai fazer muito só sobre validação. Doutor, como estudantes estrangeiros devem proceder se o processo seletivo para mestrado conclui em agosto, setembro e as aulas começam em setembro e outubro? Nós, em relação aos concursos, quer para os cursos profissionais, portanto, o curso técnico superior profissional, quer para os mestrados, não existe um concurso especial para estudantes internacionais. Ou seja, o concurso, quando abre, é para todos os candidatos, sejam nacionais, sejam internacionais. Aquilo que é feito, o que foi feito o ano passado, foi no mês de, finais do mês de março e início do mês de abril, abriu-se a candidatura apenas a alguns cursos de mestrado e a alguns cursos técnicos superiores profissionais, para permitir que os estudantes internacionais pudessem tratar depois dos vistos a tempo de estarem em setembro em Portugal, que é quando começam também os cursos. O que acontece é que muitos desses cursos, porque os nossos alunos de licenciatura, portanto de graduação, só terminam em finais de julho, início de setembro, abrem o período de candidaturas em agosto, para apanhar naturalmente os alunos nacionais. E isso fica, de alguma forma, condiciona a candidatura dos internacionais, porque é muito em cima para eles poderem depois tratar da documentação. Aquilo que nós estamos a procurar fazer este ano é tentar abrir o máximo de cursos de mestrado e de técnicos superiores profissionais em março, no mesmo período que estaremos no Brasil a divulgar, por forma a que já consigamos colocar alunos internacionais e dar tempo para que eles possam tratar dos documentos. No entanto, há sempre uma nuance que é, nós para os cursos funcionarem temos que ter um número mínimo de alunos. E tomar a decisão em março ou abril de que o curso vai funcionar quando temos poucos candidatos ainda matriculados, faz de alguma forma, ou dificulta, de alguma forma, as instituições de tomarem essa decisão. Por isso é que nem todos os cursos abrem nesse período. Normalmente abrimos aqueles que temos mais ou menos a garantia de que vão funcionar. E aí, mesmo tendo poucos candidatos em março ou em abril, nós garantimos que o curso vai funcionar, portanto eles podem matricular-se, podem tratar de toda a documentação para poderem viajar para Portugal. Nos outros cursos, infelizmente, nós só abrimos candidaturas em agosto. E, portanto, isso faz com que o estudante só chegue cá, normalmente, em dezembro, se demorarem os tais três meses. E então muitos até optam por não vir em dezembro, aproveitam, passam o ano no país de origem, vêm em janeiro e começam as aulas para o segundo semestre em fevereiro e, pronto, e ficam em desvantagem porque perderam as matérias do primeiro semestre. Mas está sempre no semestre atrás. É, ou seja, o curso aqui não funciona como na maior parte das instituições brasileiras que começa independente, pode começar no primeiro ou no segundo semestre, aqui não. Os cursos começam sempre em setembro. E o que acontece é que o aluno vai perder aquelas matérias do primeiro semestre e só as poderá fazer no ano seguinte. Portanto, ele vai começar sempre com metade do curso, já a funcionar, e muitas das vezes com mais dificuldade, se algumas das disciplinas do segundo semestre tiverem necessidade de conteúdos das do primeiro. Porquê? Porque ele não frequentou as do primeiro e ainda mais difícil se torna também a acompanhar as matérias do segundo. O mestrado costuma ter um horário dia de semana ou ele é aos finais de semana? Ou ele tem alguma facilidade para que as pessoas também possam exercer alguma pressão? Depende. Portanto, os cursos de mestrado, quer os editais, quer depois o funcionamento e o horário, é definido ao nível dos departamentos onde esses cursos são ministrados. E portanto, nós temos cursos que funcionam em pós-laboral, temos cursos que funcionam sexta e sábado, temos cursos que funcionam só numa parte do dia, ou só manhã, ou só tarde, e portanto, em função também do número de estudantes, trabalhadores que frequentam o curso, assim normalmente os departamentos tentam ajustar o horário de funcionamento. Mas portanto, não há uma regra uniforme para todos os cursos. E por isso, quando se candidatam no edital do curso, ele é mencionado lá se o curso vai funcionar em regime diurno ou pós-laboral. E aí E aí E aí E aí